Vamos lá para a tela porque pode ter mudança para as pessoas que estão presas por terem participado dos atos de vandalismo no dia 8 de janeiro. Larissa Batista atualiza as informações para a gente. Boa noite. Oi, Porta Nova. Boa noite para você e para quem nos acompanha aqui no DF Recó. Sim, a gente tem novidades sobre toda essa situação, sobre as pessoas que foram presas. Então, no último dia 8 de janeiro, saiu uma determinação do STF para que a vara de execuções penais suspendesse ou deixasse de autorizar futuras visitas ou visitas que estavam ali pendentes em presídios aqui da capital federal para essas pessoas que acabaram praticando atos de vandalismo no último dia 8 de janeiro. O ponto é que, segundo a corte, qualquer tipo de determinação relacionada às investigações, aos presos ou a qualquer ponto que estava de envolvimento sobre esse dia, sobre esses atos, precisa passar então pela corte. E além disso, tudo está em sigilo. E por que a corte acabou se pronunciando dessa forma? Foi então informado para o STF que pelo menos dois deputados federais teriam então solicitado que eles pudessem ter ali uma conversa, recolhessem depoimentos, inclusive gravados, de pelo menos seis presas na penitenciária feminina. Com o intuito de pegar ali supostas irregularidades sobre as prisões e como elas ainda estão acontecendo na Comey. Então, por conta desse ponto, pelo STF entender de que isso não deve acontecer, essa suspensão foi determinada. Então, a partir de agora, qualquer autorização partirá apenas do Supremo Tribunal Federal, viu, Porta Nova? Tá certo. Informação importante aí, até porque teve muita gente envolvida e muita gente presa nesses atos do dia 8 de janeiro. Obrigado, Larissa, pelas informações.